Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e vamos continuar aqui a nossa saga em Resident Evil 2 Source, galera. Pois é, é o jogo aí do Resident Evil 2 clássico, só que na Source Engine, né? Na Engine da Source, basicamente um mod de Half-Life 2 aqui pra vocês, pessoal. Então, vamos seguindo aqui, vamos ver o que a gente encontra. Essa parte eu não lembro tanto assim do game original, tá? Então, pode ser que eu acabe ficando confuso em alguns momentos. Ah, o elevadorzinho aqui, vai descer e tal. O que tem aqui nos armários? Alguma coisa? Não tem nada. Ah, tem um spray, né? Mas esse spray aqui é só na sacanagem, né, mano? Não serve pra nada, velho. Que doideira. Aqui a gente pegou munição e aqui a gente tem, né, algumas coisinhas do painel de controle. Hum, jornalzinho. Hum, A, F, A, B, C3, C, B5, D. Beleza. Partiu, então. Vamos pegar o Ink Ribbon aqui e vamos descer o elevador. Vamos ver o que a gente encontra, né, pessoal? No vídeo de hoje, tá, galera? Esse jogo aqui, basicamente, tá dividido em quatro partes. Recon City, RPD, esgotos, que a gente tá agora. E também, depois, o laboratório. Eu vou tá fazendo aqui o esgoto, tá, galera? Nesse episódio de hoje. Só pra deixar bem claro pra vocês. Que negócio esquisito. Mas beleza. Cara, que corredor claustrofóbico, velho. Mano, isso aqui não é de Deus, não. Vamos eliminar a galerinha. Tem as luzes ali, beleza. Faz parte. A gente tá com bastante arma. Mas eu quero ver se a gente consegue... Mais itens, né? Pelo visto... A gente tem que passar naquela porta ali, né? Então a gente vai ter que descobrir o que fazer aqui, mano. E será que vai aparecer o jacarezão? Ó. A central de acesso do shaft. Não suba enquanto a ventilação está ligada. É pra ela estar ligada, né? Provavelmente. Opa! Tá resolvido. Olha o que achamos aqui, galerinha. Uma medalha do lobo. Munição pra shotgun. Coisa boa. Eita, porra! Subi. Ficou um louco. Mas vamos nessa. Ah, inserimos ali a medalha do lobo. Mas a gente vai ter que vir pra cá. Pra achar a sequência. Caraca, eu lembro dessa sala aqui, mano. Essa sala aqui eu lembro, mano. Nossa, velho. Mano, o remake trabalhou muito bem essa área do esgoto, na minha opinião. Porque ficou muito bom. E aqui a gente vai enfrentar o jacarezão, mano. Ah, lembrei dessa área, velho. Que doideira, galera. O que faz isso aqui? Ah, só sobe. Bom, já vou deixar ali em cima, né? Não sei se a gente vai ter que voltar ou não. Tá salvo aqui. Explosivos. O que será que vai aparecer aqui, gente? Ué. Quer apertar aqui, não? Eita, porra, velho! Olha o jacarezão. Mano, o jacarezão. Ele pega na boca? Caralho! Esse jacaré que fizeram aqui, mano. Que porra é isso aqui, velho? Meu Deus, velho. Ficou meio zoadinho o jacarezão, né? Mas, enfim. Cara, essa parte aqui me dava apavoro no game original, velho. Me dava apavoro. Real, galera. Real, real. Nossa, muito bom, viu? Muito bom. Revivenciar isso aqui tá bem legal. Vamos nessa. Aí, a gente tinha ajeitado lá embaixo, né? Pra passar aqui em cima. Coisa boa. E aí, o que a gente faz aqui? Se eu mexer aqui... Ah, a gente parou os ventiladores. Saquei. Bom, temos aqui a medalha da águia. Foi só o que a gente veio buscar aqui, né? Aí a gente consegue passar lá. Beleza. Então, vamos nessa. Paramos aqui. Dá pra subir. Vamos lá. Desceu. Caralho, eu tô passando por cima dos monstrinhos, né? Passamos. Fecha a porta aí. Nem vou gastar munição com eles, não, galera. E vamos indo, né? Hum, bondinho, é? Bondinho. Chegamos já no bondinho, velho? É sério isso, pessoal? Já tamo indo pro lab? Cadê a Aida? A Aida não vai aparecer, não? Pra dar um tiro em nós. Quer dizer, quem dá o tiro é a Nett, né? Opa. 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 Será que eu tenho que meter bala, velho? Caralho, tá aparecendo muita presa aí, velho. Chegamos? Caralho, que doideira, velho. William Birkin tá atrás de nós já. Tá bom. Tá bom, então. Mas vamos indo. Cadê? Deixa comigo, deixa comigo. Nossa, não te matei, velho. O homem é resistente. Cara, mas o que que tinha lá naquele outro lado, então? Que aqui é a sequência, pelo visto. O que tinha pra cá, galera? Tá resolvido. Ah, tinha munição de espingarda, tá vendo? Eu vi que ali era sequência, galera. Eu vi, eu vi, tava atento. Pô, eu queria saber quanto de munição a gente tem, né? Não dá pra ver, velho. Isso é meio ruim. Uma beleza, né? Uma beleza. Pink Ribbon, bauzinho, mais munição aqui pra nossa sup. Olha o spray. Agora eu consegui usar o sprayzinho. Ué, tá trancado? Mas só quebrar o vidro, velho. Palinha de Magnum ali dentro, galera. Pelo amor de Deus. Quebra o vidro, não? Ah, sacanagem. Opa! Opa, peguei embala de Magnum aqui. Delícia. Mas aqui é isso. Eu não tenho o que fazer, não. Então, ó, salvou o game. A gente foi pra outro bondinho. Pissão de pistolinha. Hum. Aqui. Ui, delícia. Segurar essa alavanca aqui, mano. Pega na alavanca. Aí, Leon. Ah, aqui. Chave do painel. A gente vem aqui. Bota a chave no painel. Aperta o botão. Delícia. Puxa a alavanca. Aí sim, meu garoto. Aí sim. Pô, mas eu sinto que a gente chegou ao fim da parte dos esgotos, viu? Tamo indo aí pro laboratório. Aí eu vou encerrar o vídeo aqui mesmo, né, pessoal? Porque... Né? Porque, né? Desce, meu filho. Desce, meu filho. Pô, delícia. Cara, esse jogo, mano... Ele marcou minha infância de uma forma, pessoal. Que vocês não têm noção, velho. Foi o primeiro Resident Evil que eu joguei, hein? Eu não tô conseguindo andar. Ah, porra, velho! Toma, então. William Birkin. Cara, eu não tava conseguindo andar, velho. Tava bugadaço o joguinho, mano. Tem que subir ali? Acaso? Não, né? Acho que eu tenho que ativar de novo. Vamos lá ver. Aí, garoto. Desce mais um pouco. Vamos sentar aqui e conversar, galera. Mas é isso, né? Enfrentamos um boss. Boss Fight. Veja só. Nem tô usando a espingarda. Mas esse jogo, cara, marcou demais. Marcou demais. E... Cara, eu lembro até hoje que, tipo... Eu só zerava... Era dois CDs no PlayStation 1. O CD do Leon e o CD da Claire. Aí eu pegava, zerava com o Leon. E aí depois eu pegava o CD da Claire e zerava o normal também. Muito tempo depois eu fui descobrir que existiam dois cenários, galera. Que daí você fazia o cenário B, tá ligado? Cara, isso é um espetáculo. Na época aqui quebrou a minha mente, velho. Isso eu tô falando lá... Ano 99, 2000, 2001 no máximo. Então faz muito tempo. Mas enfim, pessoal. Aqui a gente chegou aonde? No laboratório, tá? Estamos aqui, ó. Tá, mas peraí. Tem um bicho aqui... Ah, me olhando, velho. Tem um bicho aqui que eu não tô gostando do barulhinho que ele tá fazendo. O que que tá acontecendo nesse jogo? O que que está acontecendo? O que que está acontecendo aqui? Ai, meu Deus. Que apavoro, velho. Vamos fechar aqui dentro? Vamos ficar na caminha? Ó, cara. Trilha sonora espetacular. Resident Evil 2 Source aqui pra vocês. Próximo episódio, a gente finaliza aqui esse jogo, né? Trazendo aí essa parte do laboratório, que é a última do game. Então, galera, deixa o like aí pra continuar acompanhando. Se inscreva. Tamo junto. Valeu, um abraço. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho